Mostra aí, mostra aí, Rio. Olha o tanto de cobre, filho. Aqui nós faz dinheiro pra comprar pipa. Nós não temos dinheiro? Não tem dinheiro, tem que fazer dinheiro. Entendeu? Vamos de marcha. O menino e o Rio vai com nós ali. Viver uns cobre e já passar na loja de pipa. Puxa, esse meu carro ficar fedendo. Vai estar todo mundo nas ideias amanhã, hein? Lavar esse carro, comentário. É, o carro é que vai ter que lavar. Dá uma olhada no bagulho. Falado, irmão. Fica aí, Rio. Já tem pipa aqui dentro também. Ah, é, já tá aqui, ó. Já tem metade de rabiola aqui, hein? Vamos de marcha. O menino e o Rio vai com nós, hein, rapaziada. Tropa, é o seguinte. Mano, o Alan, o pai dele tinha separado um monte de fio na casa dele. Um monte de fio velho, mano. Um monte de fio tranqueira. Muito fio, muito fio. E aí a gente pegou e resolveu queimar todos os fios e vender pra gente comprar pipa. O que vocês acharam dessa ideia? Boa ou ruim? Comenta aí, rapaziada. Comenta também se você já fez isso. Pegou, sei lá, mano. Latinha, fio, cobre, ferro. Algum micro-ondas, né? Mano, sei lá. Comenta aí se você já fez isso pra comprar algum pipa. Eu já fiz muito isso quando eu era menor. Acho que o Richard faz também, né, Rio? Às vezes. Pega uns ferro, mano. Mano, eu pegava latinha dentro de casa, na rua, ferro. Isso aí é pra vender, tropa. Então, hoje nós vamos fazer a mesma coisa, relembrar um pouquinho os tempos passados. E fazer um dinheirinho pra gente comprar uns pipa, furmeza. Vocês viram quantos fio tem dentro da sacola, rapaziada? Eu não sei ainda quanto que vai dar de dinheiro. Mas pelo que o meu pai me falou, ele falou que é uns R$36. R$36, R$30, R$1 quilo que os caras pagam. Ali na sacola deve ter uns R$3 quilo, R$4 quilo, por aí. Eu chuto que vai dar uns R$100, tropa. Comenta aí. Eu chuto uns R$90, vai. R$90, você viu? Ó, o Rio falou R$80, o Alan R$90 e eu chutei R$100. Comenta aí quanto vocês acham que vão pagar. Demorou? E é isso, tropa. Acompanha o vídeo aí. Vamos lá. Assim que a gente sair lá do ferro velho, do bagulho de sucatas lá, vamos direto na loja de pipa, que também fica bem pertinho. E vamos trazer alguns pipa pra gente pinar da quebrada. Tamo gravando bastante conteúdo agora. Demorou? Meu TikTok eu vou deixar na descrição aí pra vocês. Vou deixar o canal do Alan também. Tá um milhão. Primeiro, vai lá se inscrever. Tamo postando muito vídeo, rapaziada, no TikTok. Então vai lá acompanhar a menina Arana. Em marcha, tropa. Tamo junto, acompanha o vídeo de hoje aí. Vambora. Gente, cheio de barro aqui. Tá mesmo, mano. Ali pra frente também tá cheio de barro. Abaixa na marcheira. Tomara que dê muito dinheiro. Vai dar muitos dólares. Dá muitos dólares. Que desacerto, mano. Aí, vai dar pra comprar 18 pipa. Você acha que 18 pipa? Que 18, vai dar pra comprar uns 15 sacos de pipa. É mesmo, rapaz. Não, tô falando pipa de pipão. Você vai comprar pipão? Comprar uns 8. Então já era. Tá bom. Chegamos, rapaziada. É ali, ó. Olha lá, sucata lá. Corre, corre, corredinho, corredinho. 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 Olha, olha, olha como tá, hein. Eu acho que o tiro vai estar uns... Tomara que esteja uns 38 reais. Tomara que esteja uns 100 reais o quilo. Não, 38. Não. Chegamos, rapaziada. Embora. Oi, moça. Boa tarde. Queimados, cascados? É. Queimado. Queimado é 30. 30? É. E ele, tipo, sem estar queimado. Descascado, ele é 38, né? É. Se eu besti a gente tem descascado, né? Ah, mas eu acho que tá. Esse aí tá o que, moço? É queimado. Só tá queimado só? Não, mas você é... Se cadê uma coisa, queimado é outra. Tá certo. Entendeu? É que vem sujo. Fazer só um pouquinho, tá bom? Tá bom. Como tá a troca? Nossa. Fala, olha, mas é porquê. O que é? Eu falei? Não, mas já que tem, tá misturado. Acho que tá misturado. Tem diferenças, rapaziada. Que é ferro, que é copo. Tem que olhar, senão o patrão pega no meu pé aí. Tá certo. Olha. Eu falei que não, que era ferro. Ah, mas é só um pedacinho, só. Não, mas tem que... É de rodinho, né? Não. Ó, dois quilos justo. Dois quilos de segunda. É só isso? Só isso, só. É, acertou, dois quilos. Dois quilos. Valeu, dois quilinhos. Agora tem que ver quantos milhão que vai dar, né? Quantos milhão vai dar? 60 milhão. Tá bom? Tá bom? Eu já fui o mais perto a chegar. Já era, fio, aqui, ó. Eu ganhei o mais perto a chegar. Obrigado, Will. Taca as folhas, hein, fio. Eu ganhei, hein, Tô? Esse dinheiro vai sumir agora. Calma, eu ganhei o mais perto a chegar. Fui. Valeu. Obrigado, Moça. Bom trabalho pra vocês. Eu tenho que descasca agora. Tá bom. E como que descasca esse fio aí? Com a faca. É de condomínio, Moça, hein? Ele nunca mexeu com cobre. Vamos de marca, rapaziada. Já vendemos. Vamos. Deu 60 reais, troca. 60 doleta. 60 doleta. Ele tá vindo falar pra mim. Eu fui o mais perto que chegou. Só porque ele falou 80, ela falou 90. Não, eu fui o mais perto, filho. Me deu 60. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Não tem esse de mais perto. Não, você ganhou uma experiência. Pra próxima, fala. Pra próxima você descascar. Corridinha, corridinha, corridinha. Pra próxima vai descascar. Rapaziada, aqui vacilo. Se a gente tivesse descascado, a gente teria ganhado 38 reais. Sabe o que você ia querer descascar? Você ia querer descascar? Perguntei pra mulher, pra ver se ela ia falar alguma coisa, pra ela ficar brava com nós. Pra ela falar alguma besteira. Você falou o quê? Perguntei como que descascar, cara. É, foi mesmo. Mano, tem que fazer pergunta idiota. Não sabe de nada. Mas, rapaziada, vambora. Vê Loló, tá como sujo. Tem que dar uma ducha nele, hein, pai. Você vai lá pra mim? Não, você vai lá. Você que sujou, você sabe, né? Oxe, eu nem tava dirigindo. Vamos lá na loja de pipa? Vamos. Vambora, rapaziada. Vamos fazer, comprar uns pipa agora, que lá em casa tá zero pipa, mãe. Marcha, vambora. E aí, tia, tia, que não vai pegar hoje? Sei lá. Olha, as carretilhas, que aí tem as carretilhas bonitas, galera, né? É. É diferente essas, né? É, são recortáveis, com catraca. Pô, o tamanho que você tem 24 polegadas, maca. A manhã, tá fácil de pegar essa aí, por cima? Essa daqui? É. Tá. Caralho, rapaziada, não dá manhã. Feira aí, tia. Não dá uma manhã, tia. Você é louco? Como que usa um bagulho desse? Sabe quem é dela desse tamanho, cara? Quem? O Juninho. Querida, ó. Qual é o seu tamanho de camarada de lado? Eita. Deixa eu ver. Caralho. Olha essa daqui, parça. Tem um dos grandes aqui, catraca. Você é louco. Essa é de catraca, dá uma girada aí. Tira aí. Nossa, mano. Já dá pra enrolar aqui, hein? Tá a jarga aí em 10 segundos. O problema é com linha vai ficar... Já é pesada com... Ah, já abraça aqui, filho. É sério. Segura aí, viu? Quer segurar? Tá. Tá falando aí. Desliga. Eita. Mano, imagina aí... Mano, não dá... Imagina quando eu tava fazendo lá na laje com os caras. Dá uma girada, dona aí. Viu o desenho como fica? Muito louco, mano. Dá uma hora. Tá da hora. Tem coragem de ter uma dessa? Eu peguei até 10, né? Acho que a unha deixou de feite. A jalinha, filho. Esse daqui não consegue nem segurar uma dessa pra enrolar. Consegue, Richard? Sei lá. Marcia, vamos escolher algumas coisinhas pra gente levar. Quando ele levou uma flechona naquele ali, ó. No primeiro dia ele estourou. Foi mesmo. Ô, calma, dá uma dessa aqui pra gente também. Eu não tenho dinheiro. Paga mal pra mim, hein, já. Estou com a folha. Ó aqui, ó. Ó o que nós temos pra gastar, mano. É. 60 dólares. 60 dólares. O que você acha? Ô, já usou essa pinta aqui? Já. De ir passando dedo? É ruim? Isso aí é pra Playboy. É ruim? Não, é boa, mano. Eu corto os dedos, mas é pra Playboy. A pinteira é você que não quer cortar os dedos. Nada. Já não? Marcha. Vamos escolher os pipa pra próxima. Acabou que a gente escolheu uns pipa aqui, ó. Pipinha do Brasil, murchinha. Esse outro murcho aqui, ó. Duas flechinhas, tropa. Iguais. Não tinha muitos desenhos diferentes, então a gente pegou esses dois aqui, que é igualzinho. Que é o único diferente que eu vi. E alguns peixão pra gente pinar, né, Fiat? Marcha. Quanto que deu tudo, moço? Trinta e três e trinta. Suave, né? Tá suave. É isso. Pegamos ainda duas chileninhas. Duas nanuzinhas pra gente fazer alguma brincadeira e marcha. Não viemos pegar muita coisa porque a gente só vai usar isso hoje, tropa. A partir da semana que vem, a gente nem vai estar mais aqui na minha quebrada. Onde eu sempre gravei, né, parça? Eu não vou estar em outro lugar. Essa quebrada vai estar lá na quebrada de Itaquera. Então, isso aqui é só pra gente tirar uma resenha hoje lá na minha casa. Tá ligado, tropa? Vamos de marcha. A loja aqui tá em reforma também, rapaziada, ó. Pra quem não tá ligado, essa aqui é a loja do Caio Bindy, a gente encosta. Mas, falava pra você aí, mano. Carrequilha que vem com força, hein? Então é isso. Demora, rapaziada. Vamos de marcha. Vamos pegar o seu parado e brincar lá na quebrada. E é isso. Vamos ver o que vocês acharam. Nem precisa de saco, né? Depois tu tá de carro. Não. Tá suave, né? Só pagar agora com o dinheiro lá dos perros. Não, não, né? Que marcha. Vambora, filho. Ah, isso deu o troco. Obrigado, hein? Bora? Marcha. É isso, troca. Compra feita. Aí, Fiat. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada pra vocês. Ótimo dia. Não trabalha. Vambora. E é isso, troca. Comprei a sueta. Agora vamos lá pra quebrada. Tirar aquela resenha. Demorou? Pinar os pipa. Hoje, se der tempo, vamos lavar o veroló. Deixa ele limpinho. Que bagulho é que fala pra você, mano. Deixa eu falar, mano. Essa quebrada de porco. Quebrada de porco. Você vai lavar meu carro. Não quero saber de nada. Macha, rapaziada. É isso. Faz tempo que eu não colo no óleo de pipa pra comprar umas paradas, mano. Hoje eu encostei, tá ligado? Foi da hora. Demorou? Vambora. Tamo juntão aí, todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Será que lá vai ter pipa? Já era. Pegamos a zinha. Já era. Será que vai ter pipa? Acho que vai ter pipa. Vamos cortar os caras. E é isso, rapaziada. Tamo juntão. Vou ficando por aqui. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal do Alan. Segue nós lá no TikTok. Tamo a milhão aqui de lado também. Segue nós no Insta também, né? É isso. O Instagram vai estar aqui embaixo. Menina Arana Derline. O do Alan também vai estar. Segue de lá. Vamos fazer um desafio, pessoal. Quem postar uma parte do vídeo, tipo assistindo, nós vai seguir de volta. É isso. Demorou? E marcar nós. E marcar nós. Rapaziada, ó. Quem estiver assistindo esse vídeo, gravar um stories no Instagram, marcar eu e o Alan, a gente vai repostar e ainda vai seguir vocês. Firmes? Então, você que estiver assistindo, vai lá no Instagram, posta um print, um vídeo, sei lá, e marca nós que a gente vai te seguir. Demorou? É isso, família. Tamo juntão. O menino Arana tá na casa. O bagulho tá sério. Vambora. Tô pra quebrada agora. Não quero saber de nada. Não quero saber de nada. Olha o som. Troquinho ainda. Muitas notas. Tchau. 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 Tchau.